Pessoal, na vida tudo deve ser organizado e harmonioso para ficar bonito, concordam? E nos letreiros também é assim, pessoal. Muitos profissionais letristas e não somente os iniciantes cometem erros ao fazer os seus letreiros. E principalmente, pessoal, aqueles que usam da tecnologia para estar fazendo aí os seus letreiros. E a partir de hoje vamos estar compartilhando com vocês uma série de vídeos curtos, porém bastante relevantes para a nossa profissão. Para ajudar e fazer de você um profissional cada dia melhor. Eu sou César Dias e você é muito bem-vindo ao Mega Dicas. Pessoal, nossa primeira dica aqui com relação ao espaçamento das letras de uma frase para outra. Nesse caso aqui, a frase de cima com a frase de baixo. Se nós observarmos bem aqui, eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção de como é feito o espaçamento via coreldral. E assim a gente vai ter uma noção de como fazer o nosso espaçamento nos nossos letreiros. O que a gente vem observando, pessoal? Muita gente está fazendo esse espaçamento aqui, muito juntinho. As pessoas estão colocando aqui mais ou menos isso aqui, esse espaço aqui, dessa parte baixa aqui da letra. Eles estão colocando aqui, que seria a linha da letra. E estão colocando entre as palavras, de cima para baixo. Está ficando muito feio. Eu resolvi fazer esse vídeo para estar orientando aí, para a gente estar fazendo cada vez mais um trabalho mais bonito, mais harmonioso. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui esse quadro vermelho aqui e ele é exatamente o tamanho da letra aqui. Ele está com 10 centímetros. Então eu tenho esse aqui, que tem metade. Ele é 5 centímetros. E esse espaço aqui é exatamente o que veio no coreldral, esse espaço que a gente está tendo aqui. Esse aqui é 5, eu vou duplicar ele aqui e eu vou aumentar ele aqui só para a gente ver qual o tamanho seria dele. Ele está com 6,4, esse aqui. Então 6,4, 6,5 mais ou menos. Então seria o que? Tendo a letra 10 centímetros, então ele seria com 6,5. Ou seja, 65% da sua letra seria o espaço ideal de acordo com o coreldral e alguns outros softwares de vetor para você colocar o espaço entre as suas letras. Mas eu coloquei esse aqui com 5, porque com 5 se nós chegarmos um pouco ali, a gente vai ver que fica perfeitamente legível. Vou colocar ele aqui embaixo e chegar essa de baixo também para cima. Para a gente ver, vou deletar. Vou colocar para o canto aqui. Para a gente ver que fica perfeitamente legível aí a nossa placa. Então tem gente que está fazendo aí esse espaçamento minúsculo, minúsculo. Eles estão fazendo isso aqui de espaçamento. Vou mostrar para vocês. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Olha a bagunça visual que fica isso. A gente não consegue ler direito. Então, isso aqui nunca, vocês nunca usem dessa forma aqui. Vocês sempre procurem usar, no mínimo, esse espaço que a gente deixou aqui. Ou seja, o tamanho da letra aqui você vai dividir por dois e vai usar aqui embaixo como espaçamento vertical na letra. Outra coisa também que acontece muito é o espaçamento horizontal. E tem muitos amigos que estão também pecando nesse espaçamento horizontal. Eu queria mostrar aqui para vocês. O espaçamento horizontal seria esse espaçamento aqui. Eu estou falando de palavra para palavra. Nem entrei ainda no espaçamento de letra para letra. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então seria esse espaço aqui, de uma palavra para outra. E as pessoas estão colocando. Às vezes elas fazem isso aqui. Deixa esse espaço absurdo. Ou às vezes deixam um espaço minúsculo assim. Como se nem tivesse espaço. Na verdade aqui nem tem espaço. Deixa eu colocar um espaço aqui. Deixa um espaço mais ou menos dessa forma aqui. Então fica quase que junto. Então não fica bonito. Então o que a gente deve fazer? Eu oriento pessoal. Você pegar uma letra que a gente chama de subregular. Aqui nós temos exemplos da letra L. Da letra E. A letra T em alguns casos também. E aqui ela é uma letra subregular. Outra letra L aqui. Letra F também. Letra subregular. Alguns casos também o S. Ele entra como subregular. Mas eu oriento que você pegue uma letra subregular. E coloque como espaço. Então vamos ver aqui. O tamanho da nossa letra subregular. E a partir dela nós vamos ver o nosso espaço. Então nós temos aqui. E a gente coloca ela aqui. Você perceba que é o encaixe perfeito aí. Aqui também. Passou pouquinha coisa. Aqui também. Entenderam pessoal? É desse jeito aí. A letra subregular. Ela é o espaçamento que você deve colocar. Entre as suas palavras. Na sua frase. Se você colocar maior. Vai ficar horrível. Vai ficar escandaloso. Tem muita gente que está fazendo isso aqui. Colocando o tamanho de uma letra. Uma letra extra regular. No caso uma letra A. E eles estão colocando de espaço. Olha só o que que vira isso aqui. Aqui também ficou grande demais. Olha só o que que vira isso. Muito, muito grande o espaço. Se você olha aqui. Fica muito grande. Não fica bonito. Beleza pessoal? Então essa aí foi a nossa mega dica de hoje. É o espaçamento vertical. De palavra ou frase para frase. E você vai colocar o equivalente a metade da sua altura. Da sua letra como espaço. E no que tange ao espaçamento entre palavras. De uma palavra para outra palavra. Você vai colocar o equivalente ao tamanho de uma letra subregular. Seja ela letra L, letra F, letra C, letra L, letra E, letra F. Em alguns casos letra S. Em alguns casos letra T também. Beleza pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou César Dias. E este é o seu canal Mega Pinturas. Um abraço e até a próxima se Deus assim nos permitir. Valeu. Tamo junto.